Da noite, alguns pontos da cidade, por alguma razão, estão no futuro. Já peço a parte, vereador Anivaldo Maio, Lógio Neto. Com o maior prazer, vereador. Só para terminar de preambular, é realmente curioso. Eu, por exemplo, toda noite saio lá do Cristo Redentor, eu sou professor, minhas aulas acabam 9h30. E aí eu venho por toda a Humberto, a Doutor Tembege, a Humberto Monte, a Zé Basto. E, de fato, no trecho que eu vou, eu já me deparo com algumas áreas apagadas. Aí eu escutei um cidadão que me ligou para reclamar que a Duque de Caxia, à noite, um trecho dela está às escuras. Aí eu começo a perguntar, e aí você nota que não é um ou dois, não são vários pontos, vereador Lógio. Na verdade, eu vi uma matéria na sexta-feira, tanto na TV Verdes Mares, como também na TV Cidade. Eu vou passar o vídeo e logo em seguida já escuto o vereador Lógio para voltar a tocar no assunto. Mas há algo de errado neste problema da iluminação pública da cidade. Vamos ver a reportagem. E hoje nós vamos mostrar um caso da falta de luz nos postes de uma importante avenida da capital. Essa avenida liga a Barra do Ceará ao centro. Dá para saber qual é? São vários quarteirões no Breu. A Mayara Sauer é quem conta. Na subida da avenida Leste-Oeste, próximo à sede do Corpo de Bombeiros, começa a escuridão. O problema segue até a rua Jacinto Madeira. São 37 postes apagados no local. A atenção dos motoristas deve ser redobrada. Sem iluminação, fica difícil trafegar na via. A visibilidade atrapalha bastante. Não tem como dirigir sem luz. Sem contar o risco de assalto. A noite já dificulta em si. E sem contar que aqui há insegurança também. Aí fica perigoso. Principalmente o sinal desse aí, os bandidos acham bom para poder assaltar. O medo de ficar parado é tão grande que alguns motoristas não respeitam a sinalização e passam mesmo no sinal vermelho. Isso acaba aumentando o risco de acidentes por aqui. É quase todo dia ter acidente aqui. É, carro batendo na traseira do outro, é sinal aí com defeito. É, todo mundo aqui é direto. Perigoso, né? Perigoso. E olha, esse problema aí de iluminação pública está por toda a cidade. Nós recebemos ligações de vários telespectadores reclamando da escuridão na rua. Vou pedir até para o nosso cinegrafista aqui, o Vicente, mostrar tudo isso aqui na minha mão. Todos esses papéis, todos eles, foram de ligações e e-mails de pessoas da capital reclamando sobre a falta de iluminação. Tem o seu Francisco lá da Avenida Heracto Graça, tem também o seu Francisco da Rocha da Avenida João Pessoa. Vou contar mais, tem mais aqui. Tem também a Sheila do bairro Presidente Kennedy. Olha só aqui, o Miguel da Granja Portugal também reclamando, dizendo que está faltando luz lá há três semanas sem energia. Essa é brincadeira não. Lá no Conjunto Ceará, a Eulália solicita reportagem lá também, porque a primeira etapa próxima ao Conjunto Ceará também está sem energia e também o seu Abelardo Marques no Presidente Kennedy também sem energia. São vários casos e a gente vai cobrar junto com você. Muitas reclamações mesmo, né? E sobre a falta de iluminação pública na Leste-Oeste, a Coordenadoria de Iluminação Pública disse que os técnicos estiveram no local e viram que atos de vandalismo danificaram a iluminação. O concerto deve ser feito hoje. Bom, esse aí que a Alana falou é caso de iluminação pública. Sobre os outros casos, principalmente de falta de energia, a Prefeitura reconhece que por conta da chuva, alguns bairros ficaram sem iluminação. São todos esses aqui que a gente mostrou e que eu falei agora para você. E qualquer problema tem que ligar. Tem que ligar para o número 156, que é o Disque Iluminação Pública. 156 é o telefone. Eu já quero registrar, só com a correção, de que não é falta de energia, não. Porque as residências têm energia. Na verdade, vereador Fábio Braga, e curiosamente, essa semana eu me deparava já com alguns dias com essas reclamações e nós ainda não tínhamos trazido para cá. O que é que está havendo, que tem trechos dessa cidade que, aí nós queremos que a Prefeitura diga o que é que está ocorrendo, há muitos postes sem funcionar. Isso, vereador Vaidon, já deixa claro que está havendo problema no parque de iluminação pública. Vereador, eu lojo, imediatamente para o seu aparte. Bem, rapidinho, vereador Ronivaldo, já parabenizando a V. Exª pelo foco. E eu queria dizer para a imprensa que a imprensa é o quadragésimo quarto vereador aqui. Porque se não fosse a imprensa, para ter a liberdade de falar e apresentar, às vezes quando o vereador fala, Joaquim, Ronivaldo, é, não sei o que, é, batendo a gestão, é, não sei o que, não sei o que. E não é. O problema está aí claro. E aí eu queria encerrar dizendo que eu fui uma vítima, que hoje é o número 156. A City Luz não tem mais contrato com a Prefeitura. Eu passei 25 minutos, Iraguaçu, meu número era o oitavo, seu número agora é o sétimo, é o sexto. Quando chegou no meu número, passou mais 10 minutos. E o poste em frente à minha residência, número 75 da 303B, Conjunto Ceará, está apagado. E a Avenida C toda, Conjunto Ceará, está uma escuridão. O Conjunto Ceará está propício à bandidagem favorecida pela escuridão da falta de iluminação pública. Muito obrigado. Ok, vereador. Eulógico, muito obrigado pela sua parte. Eu já quero caminhar aqui, justamente destacando, senhores, numa cidade como a nossa... Quando puder, me dê uma parte. ...em que nós temos nos deparado com o problema da violência, saltando os olhos, infelizmente, de muitos de nós. Hoje, todo mundo tem algum problema relacionado à segurança pública, para contar, lamentavelmente. Então, essa situação agrava. Como bem lembrou o vereador Eulógico, essa situação estimula. Quando a cidade está mais clara, com certeza a gente se sente mais seguro. Eu queria, portanto, já para poder caminhar, eu estou lamentando, o vereador Iraguaçu me pediu uma parte. Eu tenho exatamente um minuto e meio para concluir, pelo meu tempo. Se você nem se não se importar, mas eu não tenho como negar, não. Eu passo a parte para o vereador Iraguaçu. Para depois eu concluir. Parabenizar, vereador, por também trazer esse assunto, o meu tema do pinga-fogo, porque ontem eu vivi um momento de estresse muito grande na Duque de Caxias. Mas, o estresse nós estamos vivendo em toda a nossa cidade. E, filho, em todo canto por onde você passa, é essa questão da insegurança, e você fica numa situação que não sabe mais a quem recorrer. E eu disse que só Deus poderá nos proteger. Mas, infelizmente, o homem está sentindo incapaz de dar segurança. Os nossos administradores estão sentindo incapaz de dar segurança. Porque esta é a realidade. Será preciso, será preciso morrer uma pessoa importante da política brasileira, da política cearense, da política de Fortaleza, para que o comando tome a direção? Será preciso, meu Deus? Obrigado, vereador Aguacinho. O vereador Zé do Carmo, eu quero concluir, justamente, destacando, por coincidência, o jornalista Roberto Moreira, há pouco, nos dava o prazer de por aqui passar. Eu o vi passando, acho que, com o presidente, Walter. E aí, eu queria concluir essa reportagem dizendo o quê? Primeiro, não importa qual é que fosse a empresa. O governo municipal tem a tarefa de fiscalizar os serviços, porque, como bem lembrou aqui eu, vereador Eulógico, o que está aí de errado é que está tendo falha no sistema de iluminação pública da cidade. Não é falta de energia, não. É a incompetência, sim, de quem hoje gera, de quem gesta, de quem, inclusive, acompanha. Eu vou só, para concluir minha fala, o vereador Daudá tinha me pedido a parte. Isso. O vereador Daudá. Dá uma pedinha, vereador Daudá. Na verdade, são dois aspectos. Primeiro, esse que o V. Exª aborda em relação à iluminação pública. E não por acaso, e aliás, tem hoje na pauta um pedido do nosso... Tem um requerimento de V. Exª. Um requerimento no sentido de pedir informações sobre essa Lusa, que é a nova empresa contratada emergencialmente, já vem essa emergência há muito tempo, pela Prefeitura de Fortaleza, para cuidar da iluminação pública. Estranhamente, descumprindo a ordem judicial que determina, o Tribunal de Justiça determinou, o prefeito Roberto Claudio, que dê prosseguimento à licitação, que, teimosamente, a Prefeitura não obedece a essa ordem judicial, e continua contratando emergencialmente. Tanto contratava a Cinteluz, como agora a Lusa. E a gente está querendo saber quem é, que empresa é essa, essa Lusa, que, aliás, é foco de investigação lá em São Paulo, pelo Ministério Público de São Paulo. Já dizendo que eu não tenho como verdadeiro tudo aquilo que diz o Ministério Público. Não tenho. Acho um equívoco alguém colocar tudo o que o Ministério Público dizer como verdadeiro. Portanto, eu não tenho nenhuma razão para duvidar da seriedade dessa empresa. Mas precisamos verificar. E, por último, meu caro vereador, dizer que também a Coelce. Semana passada, aliás, sexta-feira, eu tive, inclusive, ligar várias vezes para a Coelce, por conta, aqui na Airolândia, por exemplo, uma igreja, Igreja Mundial do Poder de Deus da Airolândia, dez pedidos para retomada da energia lá no seu templo, dez pedidos sem ser cumprido, mais de 24 horas, a igreja sem energia, por conta da deficiência do atendimento por parte da Coelce. Aliás, vereador Joaquim Rocha, temos que verificar de novo aquela necessidade da nossa CPI, que V. Exª vem falando sempre, e eu quero ser o segundo subscritor dessa CPI com relação à Coelce. Muito obrigado, vereador Deodato. Eu já caminho para concluir, justamente, destacando que o Roberto Moreira esteve aqui, e, segundo o jornalista Roberto Moreira, a empresa, a Lusa, talvez por isso a nossa, esse problema, porque ela, há mais de dez anos, não participa de licitações para gestão de parques de iluminação pública, por não possuir atestado técnico desse serviço. Segundo o jornalista Roberto Moreira, de acordo com ele, a Lusa Engenharia, sem atuação e conhecimento do mercado local, sem execução de nenhum contrato de gestão de parques públicos em qualquer outro município brasileiro, sem atestado técnico no objeto de serviço contratado em Fortaleza, que envolve a complexidade da gestão do sistema e tendo histórico de serviço mal avaliado na simples operação de manutenção de lâmpadas, realizada na cidade de São Paulo. Como atesta a reportagem, publicada em outros veículos de comunicação. Na verdade, o que a gente aqui quer lembrar, vereadores, o Roberto Moreira dá a informação de que a Lusa Engenharia é justamente a empresa contratada durante a Copa do Mundo para tratar da questão da iluminação. Ora, me parece, então, que, de imediato, o fato dessa empresa, como bem lembrou o Deodato, já há questionamento. A prefeitura, podendo continuar o edital que está em curso, resolve contratar por dispensa para pagar um contrato que é muito alto para uma empresa que não tem capacidade a comprovada. Aí dá nisso. A cidade, as escuras. É um absurdo o que está ocorrendo na nossa cidade. Você ter uma cidade como a nossa, com um problema de violência imenso, ajudado pela prefeitura municipal quando contrata uma empresa sem capacidade para cuidar da iluminação pública, ela falha, a cidade fica às escuras e aumenta tudo. Vereador Zé Ducar, muito obrigado. Eu concluo justamente dizendo que a prefeitura de Fortaleza nos deve satisfação a esta casa para que a gente possa, inclusive, entender o que está acontecendo. Muito obrigado.